Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor. Poupe os nervos dos outros, assim como os seus próprios. Humor, seu otimismo e sua sede de vida irão entregar aqueles que o rodeiam. Alguns relacionamentos bem-sucedidos estão à vista. Amor, o ambiente sentimental se acalmará e isso permitirá que você encontre coisas em comum com o seu parceiro. Hoje será um dia construtivo e tranquilo. Seu parceiro está mais comprometido do que você imagina. Dinheiro, este é o momento perfeito para resolver um problema profundamente enraizado e permanente. Você nunca foi mais eficiente. Trabalho, uma nova oportunidade está chegando. Tire tempo antes de se decidir e olhe atentamente nessa nova direção. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.